Fala galera, é o professor Igor aqui, eu vou mostrar pra vocês algumas opções que a gente tem pra usar o Google Sala de Aula. Vocês já viram como é que faz o acesso com a ouvir da Juliana, ela mostrou pra vocês. Se precisar de alguma, tirar alguma dúvida, assistam lá de novo, ou perguntam pra gente. Aqui eu vou mostrar algumas outras opções. Pra quem não quiser baixar o aplicativo do Google, o celular já tá com muita coisa, não consegue mais baixar nada, você pode acessar pelo navegador. A gente vai, você vai abrir o seu Chrome, né, sua busca do Google, o que você quiser, vai pesquisar pro Google Sala de Aula aqui na busca. É o primeiro link, só clicar. Clica aqui pra acessar, ele vai puxar a sua conta pessoal do Google, não essa que a gente vai usar, lembrando que a gente tem que usar a conta que a prefeitura criou pra gente, então você clica aqui no cantinho, clica aqui no seu nome e muda pra conta que você vai usar. Eu tô usando a conta da Kalini. Pra gente fazer o vídeo. Já tá logado, então ele já vai automaticamente. Se você precisar de ajuda no login, veja o vídeo da Juliana que ela te explica melhor. Vamos abrir aqui a matéria da Meire, pra gente fazer o teste. Nesse mural, vocês podem colocar comentários, comentar aqui os... Esses comentários ficam disponíveis pra todos os seus colegas, então uma via de comunicação bem legal que você tem, entre a turma. E vocês podem criar novos tópicos. Se você tiver alguma coisa que seja interessante pra matéria, fica à vontade pra mandar. Os professores vão adorar que vocês estão contribuindo. Vocês podem mandar links, podem mandar arquivos, podem mandar vídeo do YouTube, podem mandar só texto. Se vocês quiserem colocar imagens, você pode vir aqui em arquivos também, seleciona no seu celular onde tá a sua imagem e você vai fazer o upload. E aí você pode mandar o que você quiser. Tem essa opção aqui, caso você tenha alguma coisa interessante pra contribuir. Agora, as atividades, que é a parte mais importante. Vamos ver como é que funciona. Vocês já viram, né? A Juliana já mostrou pra vocês. Vocês vão ter suas atividades aqui. Clica aqui no botãozinho laranja pra visualizar. Vamos abrir aqui em mais detalhes, né? Pra gente ver melhor. Aqui, a gente tem duas opções. A gente pode mandar um comentário particular. Se você quiser mandar alguma coisa só pra professora ler, que você não queira que seus colegas vejam, você pode entrar em contato direto. Só ela vai ver, ela te responde e vai ficar entre vocês em comunicação. Pra enviar as atividades que você precisa enviar, você tem algumas opções interessantes aqui. Você vai clicar aqui no adicionar ou criar. E aí, se você quiser fazer a sua atividade no caderno, não quiser fazer pelo celular, pelo computador, você pode simplesmente escrever lá no seu caderno, tirar uma foto e vir aqui em arquivo. Você vai fazer o upload da sua imagem. Da mesma forma que você faria ela no mural. Você seleciona aqui onde está o arquivo que você quer mandar. Clique em fazer upload. E é isso aí. Você vai ter enviado da mesma forma. Se você não se importar de fazer no celular, você tem uma opção aqui que é muito legal, muito prática. Você pode vir aqui no criar um novo documento. E o Google vai usar um aplicativo que todo o celular Android já tem instalado. Aplicativo. Você vai clicar aqui no lapisinho pra escrever. Aceita aqui usar o aplicativo. Talvez ele te peça pra abrir uma pop-up naquela primeira parte. É só autorizar. Então você vai cair nessa tela aqui. Clica aqui no lapisinho no canto. E aí você escreve a sua lição. O que você precisa escrever. Vamos colocar aqui. Só teste pra mostrar. Você escreve tudo o que você precisa escrever aqui. Toda a sua atividade. A hora que você terminar, você clica aqui no OK. E ele já salva sozinho. Já está gravado. Você fecha isso aqui. Ele vai voltar pra essa telinha aqui. Você só aperta aqui pra voltar. Talvez ele peça aqui pra você escolher a conta que você está usando. Ele vai ficar confirmando isso aqui. E essa atividade vai ficar salva no seu Google Drive. Não precisa se preocupar com isso agora. Clica aqui pra voltar. E isso aqui que está salvo. Já é a sua lição. Vamos abrir aqui só pra vocês verem. Se você precisar depois abrir de novo, é só fazer o mesmo processo. Pra editar alguma coisa, mudar. Você abre mais uma vez. Mas ela já está salva tranquilamente aqui. Então você pode fazer a sua lição no próprio aplicativo. Quando você terminar, você entrega. Ele vai pedir pra você confirmar. E é isso aí. A atividade já está entregue pra professora. Se depois você precisar mudar de novo, você pode cancelar. Não tem problema. A gente clica aqui e apagou. Manda de novo, reenvia e é tranquilo. Você pode editar aqui. Não tem problema. Então essas são algumas opções que vocês têm pra utilizar esse aplicativo de uma forma mais fácil. Você não precisa ficar se preocupando com o arquivo no Word. Você pode fazer pelo computador a mesma coisa. Pode fazer pelo próprio aplicativo. Eu acho que é mais simples. Fica mais fácil. Você não tem tanto trabalho. Dá uma explorada no aplicativo. A gente não tem medo de errar. Dá uma mexida por aí. Vocês têm aqui contato com seus colegas. Tem várias opções que são legais. Então dá uma fuçada. Não tem medo de fazer bagunça. Qualquer coisa a gente arruma. Dá uma olhada aí. Qualquer coisa pergunta. Troca ideia. Qualquer coisa que é interessante. Vocês podem comentar aí nos comentários do vídeo. Para os seus colegas ficarem sabendo. E vamos lá. Vamos aproveitar ao máximo essa ferramenta que a gente está tendo agora. Espero que vocês consigam utilizar. Se vocês achem bacana. E a gente se vê em breve quando tudo isso acabar. Falou!